Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, quinta semana da Páscoa. O Evangelho de Jesus Cristo para nós é o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e ao nele se produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Jesus, então, aqui, usa esse exemplo da videira, né? O ramo permanece ligado ao tronco, ele precisa também de uma certa poda, para tirar aquelas folhas, aquelas coisas que ficam tirando a força desnecessária, melhor, a força necessária para o fruto. Então, as podas que Deus faz em nossa vida, com uma eventual provação, elas não precisam ser necessariamente, e não são necessariamente para nos derrubar, mas são para nos fortalecer, para que o nosso fruto, de pertença a Jesus, seja bem melhor. Mas é preciso que a gente aceite as podas. Não como uma atitude de raiva, mas como uma oportunidade preciosa que Deus nos dá. Porque se assim o fizermos, então, permanecendo no Senhor, aí seremos seus verdadeiros discípulos. Deus os abençoe.